Atores da novela Gata Comeu, que já morreram. Novela que foi estreada em 85, já tinha alguns personagens já meio que de idade na época e já nos deixaram há muito tempo. Não é o caso do Claudio Correio Castro, que fazia o Gugu. Olha, de todas essas novelas que eu estou fazendo aí de famosos que já morreram, o Claudio Correio Castro está em todas. O homem é chamado bastante para fazer atuações, até porque era realmente um grande talento. Mas faleceu em 2005, aos 77 anos de idade. de falência múltipla dos órgãos. Laerte Marrone, o Vitorino, o Conde de Parma, também já nos deixou. O ator também faleceu em 2005, quando tinha 72 anos de idade. A Dirce Migliatio, que era irmã do Flávio Migliatio, que também já se foi, era conceição na novela. Você já assistiu a essa novela? Lembra desses personagens, desses atores? Carlos Arutinho, Oscar, que faleceu em 96, vítima de asfixia. Asfixiado enquanto tirava-lhe móveis durante um incêndio. A atriz Norma Dona Biloca faleceu aos 95 anos de idade, no ano de 2003. A Nilza Leone Aisté faleceu em 2009. A atriz tinha 75 anos de idade. Araci Cardoso, que fazia zazá na novela, faleceu de 2017, por uma infecção pulmonar. A atriz Diana, que fazia Ofélia, faleceu ainda em 98, aos 63 anos de idade. Germano Filho Vicente faleceu ainda em 95, quando tinha 62 anos de idade. Juan Daniel, um padre Aurélio, esse viveu. Ainda viveu 101 anos e faleceu em 2008.